E aí maninhos e maninhas, belezinha? Bom galera, esse vídeo aqui é especial pra quem quer concorrer aos 300 nobooks de graça todos os dias Isso mesmo que você ouviu maninhos, simplesmente esse vídeo aqui é aquele desafio do Instagram, como assim? Bom galera, pra você que não viu um dos últimos vídeos do GD, é simplesmente um desafio novo que o GD vai trazer aqui pro canal E como é que vai funcionar esse desafio? Bom, caso você ainda não tenha ouvido eu falar esse desafio, é simplesmente um desafio onde vocês vão poder concorrer a Robux de graça todos os dias E galera, é de uma maneira muito fácil, simples e rápido, beleza? Basta você prestar atenção que eu tenho certeza absoluta que vocês não vão se arrepender E lembrando galera, é de graça, tá bom? E como é que vai funcionar esse desafio GD? Bom, galera, simplesmente pra quem não sabe, aqui no canal do GD eu sempre dou Robux de graça pros inscritos Então, se você não é inscrito ainda, cara, já se inscreva agora mesmo, tá? Já se inscreve aí, deixa o like também E como é que vai funcionar esse desafio pra vocês ganharem esses Robux de graça dessa vez? Bom galera, esse desafio aqui é especial pra quem tem um Instagram Por quê? Porque galera, pra quem não sabe, eu a partir de hoje vou ficar mais ativo lá no meu Instagram, tá bom? O meu arroba lá no Instagram é arroba gd0 underline E o que isso significa, GD? Bom, significa que simplesmente galera, o GD vai começar a fazer sorteios diários lá no Instagram E como é que vai funcionar? Bom, hoje, deixa eu ver uma hora boa aqui Esse vídeo aqui provavelmente tá saindo às 5 Hoje, 5 horas da tarde Agora mesmo, no momento que esse vídeo aqui estiver saindo Eu vou postar uma foto E nessa foto, galera, eu vou colocar uma legenda E a legenda vai ser o seguinte Bom, eu não vou falar a legenda ainda pra vocês Mas, pra você participar desses sorteios de Robux Vocês vão ler a legenda E eu vou colocar assim Comenta alguma coisa, né? Eu vou, tipo, comenta abacaxi Aí, quem mais comentar abacaxi Vai ganhar Robux de graça, tá bom? E como é que você vai saber que você ganhou Robux? Pode ficar tranquilo que eu vou te mandar uma mensagem lá no Instagram Caso você seja o ganhador E você vai ganhar Robux completamente de graça Isso mesmo que vocês ouviram, galera Completamente de graça Eu tenho certeza absoluta que vocês não vão se arrepender E lembrando, galera, eu tô falando a verdade, tá bom? Vocês realmente vão ganhar essas premiações Assim como aqui no canal também, galera Eu sei que muitas pessoas não têm Instagram Podem ficar tranquilas Que eu vou fazer esse desafio também Aqui no canal, tá? Então pode ficar tranquilo Que os vídeos de Robux aqui no canal Vão continuar sim E, galera, eu sempre faço isso Porque eu sei que muitos inscritos Não têm condição de comprar Robux E, cara, eu pretendo sempre ajudar o máximo vocês, né? Então, quer ajudar o GD também? Já convida alguém que você conhece aí Pra se inscrever agora mesmo no canal Porque, cara, quanto mais metas de inscritos A gente bater aqui no canal Mais fácil vai ser pra gente fazer essas Essas loucuras, né? De dar Robux de graça pra vocês E eu tenho certeza absoluta Que vocês não vão se arrepender De participar desse desafio, beleza? Hoje eu vou postar uma foto Muito legal, tá? Eu tenho certeza absoluta Que você não vai se arrepender E lembrando, galera É totalmente de graça Pra você participar Basta você ser inscrito no canal E me seguir lá no meu Instagram, tá bom? Caso você não saiba Procurar com arroba, galera O link do meu Instagram Tá aí na descrição, tá bom? E provavelmente quando esse Esse vídeo sair Eu vou deixar o link da foto Aí na Na descrição do vídeo Caso não tenha Vai lá no link do meu Instagram Que a foto já vai tá lá, tá bom? E lembrando, galera Pra você concorrer Você tem que ser inscrito aqui no canal E me seguir lá no Instagram, tá bom? Então já se inscreve aí Me segue lá no Insta E lembrando Pra concorrer é completamente de graça Tenho certeza absoluta Que vocês não vão se arrepender De concorrer E lembrando Pra você concorrer Se inscreve aí agora Vai me seguir lá no Insta Você vai curtir esse vídeo, tá? Vai curtir também a foto Que eu postar lá no Instagram E, cara Você simplesmente Vai ter que comentar O que eu deixar na descrição Da foto, tá bom? Então Presta atenção Na legenda da foto, beleza? Porque lá que vai tá O... A palavra que é pra você comentar Beleza? Então É muito fácil mesmo, galera Muito fácil mesmo Eu acho que essa é a maneira Mais fácil Pra ganhar Robux De graça Aqui no canal E eu tenho certeza absoluta Que se você tentar Você não vai se arrepender Lembrando, galera Que não vai ser só essa foto, tá bom? Vai ter muitas fotos Todos os dias E se você prestar atenção No Instagram do GD E também aqui no canal Você vai saber Como ganhar Robux De graça Todos os dias Beleza? Mas é isso, né, galera? Eu espero que vocês Tenham entendido tudo Bem direitinho Se você entendeu Deixa o like Agora mesmo no vídeo Se inscreve aí no canal Tá bom? Vamos bater 11 mil inscritos O mais rápido possível Lembrando que Nossa meta ainda Esse ano É bater 100 mil inscritos Tenho certeza Que com a ajuda de vocês A gente vai chegar lá Então convida seu pai Sua mãe Seu irmão Sua irmã Convida seu primo Sua prima Seu tio Sua tia Convida todo mundo Pra se inscrever agora mesmo Porque quanto mais pessoas Saberem do canal Mais inscritos A gente vai ganhar E mais sorteios A gente vai fazer aqui No canal pra vocês E é isso, né, galera? Assista todos os vídeos de hoje Porque saíram vídeos Muito legais, tá? Tenho certeza absoluta Que vocês não vão se arrepender O último vídeo Eu falei sobre a Suposta invasão zumbi Dentro do Brookhaven Muitas pessoas estão Voltando a comentar Sobre essas possíveis Atualizações do Brookhaven RP Ainda não sabemos Se realmente é verdade Mas se acontecer Vai ser uma invasão zumbi Muito top, né? Mas é isso, galera Lembrando Fiquem ligados lá no meu Instagram Já me segue lá Quer me mandar mensagem? Pode mandar Porque eu vou responder vocês Podem ficar tranquilos Se eu não te respondi ainda Pode ficar tranquilo, maninha Porque eu ainda não vi a mensagem Ou provavelmente Eu não entrei no Instagram ainda Mas assim que eu entrar Eu vou responder vocês Com toda a certeza Do mundo Beleza? Mas é isso, galera Comenta aí o que vocês acharam Sobre essa ideia Caso você não tenha Instagram Comenta aí também Pra mim saber Quantas pessoas querem sorteio Aqui no canal Porque eu vou trazer sorteios Aqui do canal Completamente de graça Pra vocês Fechou? Mas é isso, galera Esses são os vídeos de hoje Hoje não vai sair nenhum shorts Mas vai sair Já saiu no caso Shorts lá no meu TikTok Então se você não me acompanha Lá no TikTok Corre lá O meu arroba Lá no TikTok É arroba GDplays Ou Não GDplays YT Beleza? É um canal muito legal Que eu tenho certeza Absoluta Que você não vai se arrepender Mas é isso, galera Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Um beijo Um cheiro E uma massa Do GD Fui Fui Insta Perdi Jpelled E εις 10 12 21 21 22 21 23 23 24